A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O George encontrou uma aranha na pia O George quer que a aranha seja sua amiga O George gosta da aranha A aranha gosta do George A Peppa adora brincar de tomar chá Onde estão os biscoitos de chocolate, papai? Ontem ainda tinham muitos Oh, desculpe, mamãe Eu acho que comi todos Papai levado O George está botando a aranha para dormir Boa noite George, o que está fazendo? Você precisa ajudar a servir o chá Socorro, socorro Papai Tem uma aranha no meu quarto Não se preocupe, Peppa Por favor, papai Tira ela de lá Não se apavore Olá, George Olá, George Você viu a aranha? Eu tenho medo Tira ela daqui Não tem por que ter medo, Peppa Aranhas são muito pequeninas E não podem te machucar Não se preocupe Papai vai tirar ela daqui Ela é bem grande, não é? Eu vou chamar a mamãe Mamãe Olá, Dona Pernas Finas A Peppa agora está um pouco mais corajosa Ela gosta de ficar na casa de bonecas Olá, crianças Estou sabendo que acharam uma aranha Vou tirar ela daqui para vocês poderem brincar Mamãe O nome dela é Senhora Pernas Finas A Dona Pernas Finas é grande, não é? A Peppa e o George gostam da aranha Boa noite O George está botando a aranha para dormir Não, George Ela quer tomar chá Ela não quer ir para a cama agora Está com fome, Dona Pernas Finas? Quer um pouco de bolo? A Peppa não tem mais medo da aranha Mamãe Papai Sentem aqui Nós agora vamos tomar chá Junto com a Dona Pernas Finas Quem quer chá? Eu, por favor Eu, por favor Delicioso A Peppa adora brincar de tomar chá Toma o seu chá, Dona Pernas Finas O que é isso? Quer dizer olá para o meu papai? Olá, Sr. Papai Pig Tudo bem, Peppa A Dona Pernas Finas quer tomar chá Não está com medo, não é, papai? Não, claro que não Não tão perto, Peppa A Peppa gosta da Dona Pernas Finas Todos gostam da Dona Pernas Finas Acampando A Peppa e sua família vão acampar Eu adoro acampar Chegamos Viva! Peppa, George Esta é a minha tenda desde que eu era garoto Papai Como nós vamos fazer isso virar uma tenda? Não se preocupe, Peppa Eu sou perito em acampar Mamãe Põe a tenda nas estacas Isso Fácil, fácil Papai, e esses pinos? É claro Eu esqueci dos pinos Os pinos sustentam a tenda Pronto A tenda é muito pequenininha Era grande para mim quando eu era pequeno Mas agora parece pequena para nós Isso porque você cresceu um pouco desde que era garoto, papai E a sua barriga cresceu ainda mais Falando nisso, já está na hora de prepararmos o jantar Sim, sim Antes, temos que pegar gravetos para fazer o fogo A Peppa e George estão ajudando o papai a pegar gravetos para fazer a fogueira George, eu pego os gravetos e você carrega Pegar gravetos é divertido Ótimo, agora já chega Que fogueira esplêndida teremos Agora vou acender Tome os fósforos Não precisamos de fósforos Papai, como vai acender sem fósforos? Eu vou acender do jeito antigo, Peppa Esfregando dois gravetos desta maneira O papai está esfregando os dois gravetos para acender a fogueira Cadê o fogo, papai? Já está quase Viva! Que bom Fácil, fácil Agora vamos esquentar a sopa de tomate Ah, ouçam os sons da natureza Que som é esse, papai? São os grilos criquilando, Peppa E esse agora? É uma coruja Olhem, está ali Uau! E que barulho é esse? Uh, esse eu não sei É a barriga do papai O ronco da minha barriga é um dos melhores sons da natureza Porque é hora de comer Adoro sopa de tomate Eu também Este é mais um dos sons da natureza que o papai faz O quê? Vamos, crianças Para a tenda Vamos dormir Nós não vamos caber nela Ela é muito pequena Vai dar Sim Pode entrar Chegue mais para dentro, mamãe Papai, você é grande demais para a tenda Deixa para lá Eu prefiro mesmo dormir aqui fora Boa noite, papai Boa noite, papai Noite, noite Boa noite para todos A mamãe, a Peppa e o George estão dormindo na tenda O papai está dormindo fora, debaixo das estrelas Ah, adoro acampar Dormir a céu aberto com as estrelas lá em cima Eu acho que não foi uma ideia tão boa assim É de manhã Papai, estava uma delícia dentro da tenda Ah, cadê o papai? O papai foi embora Coitado do papai Ele deve ter ficado molhado e com frio Agora, onde ele está? Que som é esse? Parece alguém roncando Oi, papai Ah, o quê? Papai, está salvo É claro que sim Eu sou perito em acampar Eu dormi no carro Papai bobinho Eu adoro acampar A trilha no campo Hoje a Peppa e sua família vão fazer um passeio no campo Papai, o que vamos fazer no campo hoje? Vamos ver pássaros, árvores, flores, abelhas Dinossauro Não, George Acho que não vamos ver nenhum dinossauro Aqui começa a trilha no campo Chegamos Viva! Papai, não esqueça a comida Até parece que eu esqueceria Papai, como vamos saber para que lado ir? É fácil O mapa está nos dizendo que deve ter uma placa mostrando o começo da trilha aqui Muito bem, papai Puxa, o papai esqueceu a comida do piquenique Peppa, que coisas interessantes está vendo? Só árvores, árvores e mais árvores chatas Peppa, você não está olhando bem Tá bom, eu vou olhar bem e mesmo assim não vou ver nada de interessante Ah, o que é isso? A Peppa encontrou umas pegadas De quem são essas pegadas? Dinossauro Oh, George, isso não é pegada de dinossauro Vamos seguir as pegadas para ver de quem são Isso Vamos fazer silêncio para não assustar ninguém Sim, mamãe George A Peppa e o George estão seguindo as pegadas Olha! As pegadas são de um passarinho Ele voou para uma árvore Cadê? Toma, Peppa Olhe com o binóculo O binóculo faz tudo parecer maior Estou vendo um, dois, três passarinhos bebês Ah, o que será que vão comer? Ah, estou comendo minhoca Mas que coisa nojenta O George achou umas pegadas Hum, que pegadas pequenas As pegadas são das formigas Elas estão pegando folhas para comer Elas vão almoçar uma salada? Sim Falando nisso, vamos ao piquenique Ah, a comida! Papai, você deixou a comida no carro, não deixou? Ah, não Sim Mas não tem problema Nós podemos voltar para o carro e comê-la Mas para que lado está o carro? O meu mapa vai nos mostrar Por aqui Quem colocou esta árvore aí? Ela não está no meu mapa Eu sabia, papai Estamos perdidos, não é? Ah, sim E como é que vamos encontrar nosso carrinho? O George achou mais pegadas Uh, que pegadas grandes Dinossauro Dinossauro Muito interessante O George achou uma pegada de dinossauro de verdade mesmo? Não Estas são as nossas pegadas E se acharmos nossas pegadas Vamos achar o caminho até o carro E a nossa comida E a nossa comida? Viva! Agora nada vai nos impedir de achar nosso carro Estamos salvos Oh, por essa eu não esperava Por sorte, eu lembrei de trazer o guarda-chuva A chuva está apagando as pegadas Como vamos achar o carro agora? E a nossa comida São os patos Eles sempre aparecem nos nossos piqueniques Desculpe, Dona Pata Mas desta vez nós não temos comida Não conseguimos achá-la Já sei Dona Pata Pode ajudar a gente a achar a nossa comida? Chegamos! Viva! Obrigada, Dona Pata Eu adoro trilhas no campo Sim, e eu adoro piquenique E os patos adoram piquenique E os passarinhos adoram piquenique E as formigas adoram piquenique Todo mundo adora piquenique Criaturas pequenas A Peppa e o George estão ajudando o vovô a colher verduras Peppa, aqui tem uma alface Obrigada, vovô Oh, o que é isso? Oh, nossa, vovô, olha Tem um monstro horrível aí Monstro Ah, Peppa Não é um monstro É só um caracol Oh, pra onde ele foi? Ele se escondeu na concha dele Ele mora aí? É sim, é a casa dele Olha, está saindo de novo Olá, senhor caracol Vovô, o senhor caracol tem cama na casa dele? Não, não, não tem não, Peppa Se eu fosse um caracol Eu teria uma cama, uma mesa, uma cadeira, geladeira E teria também televisão Vovô, o que os caracóis comem? Bem, normalmente comem minhas verduras Pare com isso, seu maroto Vovô, o George e eu queremos brincar de caracol maroto Estas cestas aqui podem ser a concha de vocês Pronto, agora parecem dois caracóis marotos Eu vou comer toda a alface que tem na sua horta, vovô Não, não, larguem minhas alfaces, seus caracóis marotos E quando o vovô for gritar comigo, eu me escondo na minha casinha Todos os amigos da Peppa estão aqui Olá, Vovô Pig Olá, Suzy Você veio brincar com a Peppa e o George? Vem Acontece que eu não sei onde eles estão Eu estou aqui sozinho com esses dois caracóis marotos Nós somos caracóis marotos Nós somos caracóis marotos Estávamos fingindo que éramos caracóis Podemos ser caracóis também? Acho que não tenho cestas suficientes para todos vocês Mas vocês podem ser outra coisa Podem ser alguma coisa do jardim Cenoura? A Rebeca adora cenoura Não, Rebeca, cenoura não Venham aqui Que barulho é esse, vovô? Está vindo daquela casinha Vovô, por que aquela casa de boneca está fazendo um barulho estranho? Não, é casa de boneca, Peppa É uma casa de abelha Se chama colmeia Olha uma abelha aqui pertinho O que ela está fazendo? Ela está tirando o néctar da flor Depois ela voa de volta para a colmeia E transforma o néctar em mel Eu gosto de mel Vamos fingir que somos abelhas? É, vamos ser abelhas Mas que abelhas ativas É, somos abelhas ativas Agora vamos voar para a nossa colmeia para fazer mel Puxa vida, mas o que temos aqui? Vovô, somos abelhas ativas Ah, será que as abelhas querem uma torrada? Sim, por favor E o que vocês querem na torrada? Mel Mas que sorte Foi isso que eu preparei Mel e torrada Viva! Eu gosto de ser abelha porque elas comem muito mel E é delicioso Eu gosto de ser um caracol Porque assim eu posso comer as verduras do vovô O quê? Sua marotinha O adubo O papai Pig está fazendo sopa de legumes para o almoço Papai, posso ajudar? Obrigado, Peppa Você pode jogar fora as cascas dos legumes Tudo bem Pare, Peppa As cascas de legumes não vão para a lixeira comum Vão para a lixeira marrom Isso mesmo, George É uma casca de banana E os restos das cebolas e cenouras E todos os tipos de frutas e legumes vão aqui Vovó e vovô vão gostar disso Mamãe, a vovó Pig e vovó Pig Comem casca de batata também? Comem Não, Peppa Vão para o jardim do vovô Ajudam a planta a crescer Vou levar esses restos lá depois do almoço Ah, que bom A mamãe Pig, a Peppa e o George Estão levando as cascas de legumes Para a casa da vovó e do vovô Pig E aqui estamos Viva! Vovô Pig! Vovô Iggy! Nós temos um presente especial para vocês Ah, cascas de legumes Fantástico! Meu jardim vai gostar muito disso Vovô, o seu jardim come legumes? Oh, não, Peppa Essas cascas são para minha pia de adubo O que é isso? Eu vou mostrar Aqui está Vovô, é uma caixa de madeira É, Peppa Mas é uma caixa de madeira muito inteligente Eu coloco essas cascas aqui em cima Então sai pelo fundo uma linda terra rica chamada adubo Como ela faz isso? Ela é uma caixa mágica? Oh, não, Peppa Eu tenho alguns amiguinhos que me dão alguma ajuda Onde? Aqui dentro Olha Ah, minhocas torta Torta, torta As minhocas transformam todas as frutas e legumes em adubo Vovô Pig Nós podemos achar umas minhocas tortas para sua pilha de adubo? Que ótima ideia Vamos rápido Vamos achar algumas minhocas tortas Uma minhoca torta Torta, torta Uma minhoca torta Uma minhoca torta Eu te peguei Eu amo você Uma minhoca torta Muito bem Seja uma boa minhoca torta E transforme tudo isso em adubo Então, eu posso usar o adubo para... Eu sei, eu sei O senhor coloca uma semente no solo Cobre com um adubo E ela cresce e vira uma árvore Oh, isso, Peppa E por falar em árvores É melhor a gente ir ajudar a vovó Pig Ela está colhendo frutas no pomar O que é pomar, vovô? É onde temos as árvores de frutas Temos esse pomar desde que eu era pequenininha Olá, vovó Pig Vocês vão me ajudar a colher maçãs? Sim, vovó Oh, as maçãs estão muito altas Não se preocupe, Peppa Vovó e vovô têm um pequeno truque para colher maçãs Agora todo mundo segurando a árvore Quando contar até três Balancem a árvore o máximo que puderem Um, dois, três Está chovendo maçãs Vovó, nós podemos pegar uma maçã, por favor? É claro, Peppa Hum, delícia E vocês sabem o que vamos fazer com o resto das maçãs? Isso mesmo Os restos das maçãs vão para dentro do adubo de minhocas Muito esperto, George Você é muito espertinho Tá bom? Acampamento escolar A Peppa e seus amigos vão acampar Madame Gazela Estou me sentindo meio enjoado O ônibus está balançando muito Ah, puxa O Pedro está um pouco enjoado Coitadinho Vem sentar aqui na frente comigo, Pedro Pronto Você melhorou? Um pouquinho Madame Gazela Oh, você também está enjoada, Zoe? Posso ficar enjoada depois Será que posso sentar na frente para não ficar? Posso sentar na frente também? Sinto muito, crianças Não dá para todos sentarem na frente Tudo bem, crianças Já chegamos ao acampamento Viva! Divirtam-se bastante, crianças Tiazinho! Este é o nosso acampamento Respirem bem fundo este ar tão puro, crianças Respiração ótima Agora, vamos montar nossas barracas A Peppa e seus amigos estão armando suas barracas Crianças Vocês têm que escolher um colega para dividir a barraca Suzy Vamos dividir uma barraca? Eu disse que ia ficar com a Zoe Ah Desculpa, Suzy Mas eu já combinei de ficar com a Rebeca Rebeca Você disse que ia ficar comigo Ah, é? Emily Com quem você vai dividir a sua barraca? Hum, é... com a Zoe Tá bem Ótimo! Agora você pode ficar comigo Está bem Agora, eu preciso de gravetos para fazer uma fogueira Nós vamos pegar Mas eu e o Pedro que queremos pegar Aham Todos vocês podem ir pegar A Peppa e seus amigos estão pegando gravetos para fazer a fogueira Que maravilha! Já é de noite A Peppa e seus amigos estão sentados em volta da fogueira Crianças, vamos cantar uma canção Sim! A canção Big Bang, por favor Oh, eu não sei Por favor, Madre Ligatela, canta a canção Big Bang Está bem Uhul! Vou cantar nesse tom uma linda canção É bing, é bom, é bing Bom, bim, bu Bim, bom, bim Bing, bom, bim, 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 bambi, bam, bim, 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 bim. Agora, crianças, está na hora de dormir Boa noite, crianças Boa noite, Mamãe Casarela A Peppa e a Suzy estão nos seus sacos de dormir Eu tenho uma lanterna Eu também Atenção, crianças Nada de risos, por favor Que barulho estranho foi esse? Eu não sei Olha, de novo Suzy, aonde você vai? Mamãe Casela Eu estou com medo Você quer entrar? Sim, por favor Mamãe Casela Acho que eu também estou com muito medo Posso ficar aí, por favor? É claro Acho que vou ficar com medo mais tarde Também acho que vou ficar com medo depois Eu também Entrem, crianças Podemos cantar a canção Bing Bong, por favor? Está bem Vou cantar nesse tom Uma linda canção É Bing, é bom, é Bing Queda de energia Está de noite A Peppa e o George estão na sala dançando a música favorita deles O papai está no corredor passando o aspirador no tapete E a mamãe está no seu escritório fazendo um trabalho importante no computador Mamãe, papai De repente ficou tudo escuro e a música parou de tocar E o aspirador não funciona O meu computador também desligou A mamãe está tentando acender a luz, mas ela não consegue Deve ser uma queda de energia O que é queda de energia? Queda de energia é quando falta eletricidade E o que é eletricidade? Eletricidade é o que faz tudo na nossa casa funcionar E a eletricidade vai voltar, papai? Vai Mas por enquanto precisamos de uma lanterna Eu acho que eu vi uma guardada no porão Está bem, eu vou lá pegar Você vai ficar bem, papai? Vou ficar bem Eu enxergo muito bem no escuro Quem colocou isso aqui? Papai, você está bem? Sim, só está um pouco escuro aqui embaixo Ah, acabei de lembrar Acho que a lanterna está na cozinha Aham A mamãe encontrou a lanterna Posso segurar a lanterna, mamãe? Claro George, olha pra mim A Peppa está fazendo uma careta Tudo bem, George É só a Peppa É melhor dizer ao papai Que achamos a lanterna O papai ainda está no porão procurando a lanterna Tenho certeza de que ela está por aqui Papai, achamos a lanterna Por sorte, a lanterna já estava na cozinha Foi sorte mesmo Agora, só precisamos esperar a eletricidade voltar E quanto tempo vai demorar? Exatamente Ah, eu diria exatamente muito tempo Ah, mas o George e eu queremos dançar de novo Já sei o que podemos fazer Podemos assistir televisão Ah, ela não funciona A TV também precisa de eletricidade Ela precisa? Claro Ah, então o que nós vamos fazer? Antigamente, quando ainda não existia televisão As crianças inventavam suas brincadeiras Hum, já sei! Preciso de uma caixa de papelão O que a Peppa está fazendo? Mamãe, faz um buraco nessa caixa de papelão pra mim Mas pra quê? Você vai ver A mamãe está fazendo um buraco na caixa de papelão Prontinho, Peppa Obrigada Agora vocês têm que se sentar aí, no sofá E o George, você tem que apontar a lanterna na minha direção Bem-vindos ao jornal da Peppa Pig Apresentado por Peppa Pig A Peppa fez a sua própria televisão Hoje o mundo todo parou de trabalhar quando teve uma queda de energia E faltou toda a eletricidade Muito bem, Peppa O papai disse que a eletricidade só vai voltar daqui a muito, muito tempo A eletricidade voltou Viva! Não! Ainda não acabei Apaga a luz, por favor Está bem, Peppa Ótimo Tem uma notícia muito importante para dar O presidente acabou de dizer que achou mais eletricidade E disse que todo mundo pode voltar a ficar feliz Muito bem, Peppa Viva! Vamos dançar! A Peppa até que gostou da queda de energia Mas ela está feliz que a luz tenha voltado Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti